E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começamos juntos mais uma semana. Chegamos a segunda-feira, dia vinte e um de julho de dois mil e vinte e três e no ar o análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Na edição de hoje, aliás, semana passada eu tratei desse assunto por aqui e ele volta à mesa. Migrantes enviados ao hotel flutuante no Reino Unido são retirados após bactéria achada em água. Te conto. Menos de uma semana depois de enviar migrantes ao hotel flutuante no sul do país, o Reino Unido teve de esvaziar a embarcação na sexta-feira dia onze por conta de uma bactéria encontrada na água. A barca, um prédio flutuante de três andares, duzentos apartamentos, que você vê agora aí na tela, foi uma solução polêmica encontrada pelo governo do Reino Unido para abrigar temporariamente, por até seis meses, cerca de quinhentos migrantes que pedem asilo no país e assim cortar gastos. O projeto começou a funcionar na semana retrasada, mas análises da água fornecida à embarcação encontraram legionela, que é uma bactéria transmitida normalmente pelo abastecimento de água e que causa febre e sintomas respiratórios. O abrigo flutuante fica em um porto na cidade de Dorset, no sul da Inglaterra. Aliás, criou-se uma polêmica em relação a este hotel flutuante para quinhentas pessoas, mas da mesma forma que ontem nós tratamos da relação com a migração, problemas da migração dos Estados Unidos, o custo disso para os estados, estados como Illinois, Nova Iorque, Califórnia, pedindo ajuda do governo Biden para tentar ajudar na manutenção de abrigos e também políticas sociais e de segurança pública, enfim, para enfrentar a invasão desses imigrantes, invasão entre todas as aspas, é claro, o mesmo problema enfrenta o Reino Unido, e o custo é muito alto, que deve ser absorvido por esses países que recebem esses imigrantes, é muito alto o custo e eles estão, esses países estão tentando encontrar uma alternativa. Quando nós falamos aqui na semana passada deste hotel flutuante, muitos da imprensa, em especial da BBC e tal, olha, isso não vai dar certo, isso não é possível, isso não é legal, enfim, e nós contamos aqui para você que esse hotel flutuante, primeiro que não é uma prisão, porque existe a possibilidade de ir e vir, ir até a cidade onde ele está ancorado, passar o dia e voltar. Existe, dentro da estrutura, atendimento médico, atendimento odontológico, academia, sinal de Wi-Fi, uma série de situações que facilitam a vida deste e diminuem o custo para o Estado. É certo que alguma coisa deu errado e deve ser investigado se não é sabotagem, porque tinha muita gente jogando contra este navio hotel para migrantes ilegais no Reino Unido, muita gente jogando contra. Existe a possibilidade de sabotagem? Não dá para descartar, principalmente porque, se a moda pega, outros países, em especial como os Estados Unidos, poderiam usar da mesma fórmula. Análise de notícias internacionais fica por aqui, uma ótima semana para você, a gente se fala amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.